Oi pequeninas, oi pequeninos, tudo bem com vocês? Porque comigo está ótimo, gente, comigo está maravilhoso E no vídeo de hoje, gente, foi um vídeo muito legal Que eu vou tentar fazer uma receita, né? É, né, uma receita do TikTok Porém, acho que não vai dar certo Ana Ketlin, pensa positivo, vai dar certo Olha quem tá ali O Nilo Acho que não dá pra vocês verem Ó, bota aqui nos comentários se dá pra ver Pra mim não dá pra ver, só dá pra ver ele assim Ele tá olhando pra mim Bom, gente, meu nome é TikTok Arroba, traça, na Ketlin, junto, dois, me siga O teu coração consigo todo de volta E teu coração tá bem, né, gente? Então chega de blá 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 E vamos lá Bom, gente, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo Que eles pedem pra fazer uma receita, gente Espero que dê certo Você vai precisar de mortadela E pão E também Cadê a manteiga? Gente, também eu vou procurar manteiga Tudo bem, pode fazer sem manteiga Que eu não tô com manteiga e espero que dê certo Meu Deus Bom, e a gente vai precisar de também Molho de tomate E... Creme de leite O creme de leite eu vou usar dessa marca, tá? Mas pode ser qualquer marca E o do molho de tomate vai ser dessa marquinha aqui, ó Mas pode ser qualquer marca, tá? Tudo se for coisa, pode ser qualquer marca E de taleres, uma faca Peguei esse píris pra ser mais fácil Agora você vai começar a cortar seu pão e rodela Tipo assim, sabe? Então vou cortar Prontinho E agora você vai pegar sua mortadela e cortar em picadinha, tá, gente? Picadinha Prontinho, a pão é muito bem assim, ó Mortadela Agora você vai pegar um monte de tomate, botar aqui e espalhar, tá? Espalhar bem Pegue uma colher pra isso Aqui, ó, espalhei bem espalhado Agora você faz o mesmo processo no outro pão Prontinho, eu já fiz o mesmo processo no outro pão Agora você vai pegar o creme de leite e botar no... Meu Deus, eu botei muito Prontinho, já botei o ó Pra vocês não falarem que é mentira E agora você pega a mortadela E bota no pão Prontinho, os dois pães estão aqui E agora você vai botar na sanduicheira Se você não tiver sanduicheira, você pode fazer na frigideira Fica bom do mesmo jeito Vamos ligar Gente, eu botei só um pão que não tava dando, não tava fechando Então depois eu boto o outro pão quando eu deixo aqui terminar Pera enquanto que o pão assa, eu vou arrumar as coisas, né? Eu suporto bagunça Gente, tomando que essa receita deu certo O primeiro pão já ficou pronto Agora o segundo tá assando ainda Vamos provar, assistindo série Vou botar filme, né, gente? Ai, gente, tô com medo Decidi que eu vou botar Barbie Apertei o puzzle pra comer, provar, né? Eu vou tentar abrir pra mostrar pra vocês Gente, parece que tá bom O cheiro tá de tomate Vou provar aberto, comer aberto ainda Pra provar mais, sentir mais o gosto Gente, o oito de tomate tá bem azedo Mas tá bom Menos mal, né? Eu gostei Faça a engasso, vai E marca que eu não uso stories Então Vai assistir meu filminho Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiver gostado Deixem muito like Um beijo Até o próximo vídeo Tchau